Vamos ter disputas durante o dia todo aqui no sambódromo, nesse belo campo de competições, foi totalmente enfeitado, o campo está muito bonito, parou o tiro com arco, um gramado artificial verde colocado aqui sobre todo o piso, e os arqueiros atirando em cima de uma plataforma, e lá vem os arqueiros que vão iniciar essa nona disputa do dia. Já vem então os arqueiros se posicionando, próximo a linha de tiro já está posicionado o arqueiro da China, o arqueiro francês vai colocando o seu arco no chão, e se movendo em direção a linha de tiro. Maxime Guerin tem 21 anos de idade, número 11 do ranking mundial. E o arqueiro Xuxuitan, da República Popular da China, 20 anos de idade, número 13 do ranking mundial. Sua melhor colocação no ranking foi o sétimo lugar no ano de 2015. E o juiz David Martin vai ali verificando se os arqueiros estão prontos para começar a disputa. E ele indica o alvo de número 1, Maxime Guerin, que vai fazer as honras de iniciar os tiros. Now, the ninth match of the day, we have Maxime Guerin, on target number 1, represented in France. Shooting first. Shooting six points. And target number 2, Sushuitan, from People's Republic of China. So we have 10 points. Good opening for the Chinese archer. Nine points for Mr. Guerin. Maxime Guerin. Eight points for Mr. Sushuitan. Eight points for Mr. Sushuitan. Ten points for the French. I have 25 points for Mr. Guerin-Maxime. Eighteen points for Mr. Sushuitan. Seven points. Now we have the same score for both the archers. 25 points. They split the set. Depois de disparadas as flechas desta primeira série, Maxime Guerin, aquele francês, disparou seis na primeira flecha, depois nove e dez pontos na última, 25 pontos no total. Sushuitan, disparou dez em sua primeira flecha, oito pontos na segunda e sete pontos na terceira, 25 também. Eles dividem os sete, ficando um ponto para cada um nesta primeira série. Um ponto para cada um nesta segunda, um ponto para cada um nesta segunda, um nesta segunda. Um ponto para cada um nesta segunda. E é o arqueiro Maxime Guérin, que inicia a segunda série também. O arqueiro francês, que iniciou o tiro com arco no ano de 2004, teve sua estreia internacional em 2013. Ele nasceu e vive na cidade de Rochefort, na França. E tem também duas medalhas de prata no Paracampeonato Continental. Uma individual no ano de 2016 e outra por equipes. Ele atira sete pontos em sua primeira flecha. Agora o Sushu Itan, que se prepara para a primeira flecha desta série. O arqueiro de 20 anos tem uma medalha de ouro por equipes, uma de prata individual e uma de bronze por equipes para Campeonatos Continentais. Marca nove pontos. Seis pontos para o arqueiro francês. Sete pontos, Sushu Itan. Dezesseis pontos para ele no placar. Treze pontos de Guérin. Maxime Guérin. Guérin, perdão. Vai para sua última flecha. Oito pontos. Fica com 21 pontos. Maxime Guérin, da França. Sushu Itan. Ele dispara e marca oito pontos. Vence o segundo sete. 24 a 21, aquele Sushu Itan, da China. E agora o arqueiro da França tem sete, ele é a oito. 22 a 21, o arqueiro da China tem sete, oito, sete, oito, vinte e quatro. O arqueiro da China tem sete, 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 e a minha vontade. 3 a 1. E aqui no Rio de Janeiro, no Sambódromo, a temperatura de 31 graus no momento. Muito sol. Muito calor. Ventinho agradável aí, de 10 km por hora. Mas complicando um pouco a vida dos arqueiros, que o vento sempre atrapalha na hora de atirar. Mas complicando um pouco a vida dos arqueiros, que o vento sempre atrapalha na hora de atrapalha na hora de atrapalha na hora de atrapalha na hora. Mas complicando um pouco a vida. Sete pontos, Maxime Guerran, na terceira série desta disputa. Disputa. Sushu Itang, que prepara agora para o disparo. Marca cinco pontos o arqueiro chinês. Sete pontos de Sushu Itang. Doze pontos no total, 14 pontos do Maxime Guerran, que vai disparar agora a terceira e última flecha desta série. Cinco pontos. Sete pontos atrás, Sushu Itang. Uma flecha ainda para disparar. Oito pontos e ele vence o terceiro set, recebendo dois pontos mais. Está 5 a 1 agora em favor do arqueiro chinês. E agora, o 14, 19, 20, 20, 20. Os arqueiros já se qualificaram para esta fase da competição. Maxime Guerran, a French archer, qualificaram na 19ª place com 586 pontos. A Chinese archer qualificaram na 14ª position com 602 pontos. A Chinese archer E agora, o E à L спасибо. Para o Ex-Nua sou Chuitang. Dois set points. Um sea time undeua por Maxime Guerran. Marca cinco, seis, 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 seis. O que é isso? O que é isso? Ele precisa de uma reação rápida para poder se recuperar na disputa. Ele desarma o arco para reiniciar o seu tiro, faltando agora 7 segundos. Ele dispara, marca 7 pontos. Sushu Itan, marca 10 pontos, um belo tiro do arquero chinês. 8 pontos, novamente no anel vermelho. Na parte inferior do alvo, o Maxime Guerin tem 15 pontos nesse momento. Sushu Itan com 10 pontos na primeira flecha, marca mais 8 agora, 18 pontos no seu placar. 10 pontos no seu marco. 25 pontos no seu marco. 21 com 18 pontos. Agora, mais 9 pontos. Winning o match. 27, 25. O quarto end do seu marco. 7 set points. 6, 2, 1, victory of Mr. Sushu Itan from China. 5, 2, 1, victory of Mr. Sushu Itan from China. 4, 1, victory of Mr. Sushu Itan from China. 2, victory of Mr. Sushu Itan from China. Этоazofour contrand you two views. 4, DC Seat, meters in China.